Olá, Rosalba, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no nosso Café com Arte, né? Vamos bater um papo aqui, conversar um pouquinho. Quero conhecer um pouquinho da sua história, né? Na pintura em tela, como tem sido pra você. Então, eu vou te pedir que você se apresente aqui, né? Pro pessoal aqui. E pra gente começar essa nossa conversa, então, esse bate-papo. Tá ok. Boa tarde, Jânia. Tudo bem com você? Tudo jóia. Meu nome é Rosalba. Eu sou formada em pedagogia, porém, não exerço a profissão. Eu estou como administradora de empresa, né? Eu conheci suas aulas, né? Isso foi em 2022. No finalzinho de 2022. Todo ano eu me dou um presente de aniversário. E meu aniversário tinha passado, que eu faço aniversário dia 5 de agosto. E eu queria me dar um presente que fosse marcante, né? E coincidiu, assim, de eu estar completando meus 55 anos, né? E eu queria me dar esse presente. Foi quando eu vi sua chamada no Facebook. Nossa, fiquei encantada. Fiquei... A sua fala me cativou de primeiro, sabe? Parecia que você estava falando pra mim. Falei, opa, é minha chance. E foi aí que eu fui entrando, né? Na pintura. Sou mãe de três meninas, né? Estou com a quarta que eu falo que é minha neta. Mas é minha netinha. Apaixonada também por arte. Sou dona de casa, né? Tenho meus cachorros, meus gatos e a paixão pela arte. E também uma outra paixão que eu vou contar depois. Que legal! Então, aí me conta um pouquinho, assim, como que foi depois que você começou a praticar a pintura em tela, né? Quais os benefícios que trouxe? Porque a gente sabe que a pintura em tela traz grandes benefícios aí. O que que te trouxe? E também se você já pintava antes, né? De começar, de ingressar no Pintando Telas. Se você pintava, se não pintava. E como tem sido essa sua trajetória aí de lá pra cá? Então, eu tinha começado a pintar. Tinha tido umas quatro, cinco aulas antes da pandemia. E com a pandemia, parou, né? A aula presencial. E eu fiquei inquieta. Porque eu precisava continuar aquilo que eu tinha iniciado, né? Foi quando você veio com uma chamada. Mostrou uma paisagem, um forte do sol, assim, que eu fiquei encantada, né? A princípio. E eu falei, é a hora. Só que eu tinha aquele famoso medo. Será que eu vou conseguir fazer eu sozinha em casa? Foi quando você me desbloqueou. Você falou que é pra você. Eu me lembro como hoje. É pra você mesmo. Você consegue, sim. Você me motivou de tal forma que eu fui me desbloqueando pra vida. Eu não só com a pintura, né? Porque hoje eu consigo fazer, pintar uma tela sozinha. E não tem tanto tempo assim. E já me falaram que eu levaria mais de quatro, cinco anos pra eu poder pintar uma tela sozinha. Sem a ajuda do professor, né? E hoje não. Eu consigo fazer isso. Através das suas aulas, a sua didática, a forma que você passa pra gente. É de uma forma tão simples que você consegue absorver o máximo daquele ensinamento. E eu consigo fazer. Não só a pintura, né? Eu uso outras coisas também. Ah, que bacana. E aí, você já expôs as suas pinturas há um tempo atrás? Não foi isso? Já conseguiu? Já expôs alguns trabalhos? Me conta como que foi. Sim, eu consegui através do meu grupo de Tai Chi, né? Eu faço Tai Chi Chuan. Essa é uma das outras paixões que eu tenho, né? A minha segunda paixão. Eu consegui expor num dia de um evento do Tai Chi Chuan. E eu tive muitos convites pra dar aula, encomendas de telas, de pessoas que passearam por um determinado lugar e me mandaram a fotografia. Olha, você consegue fazer pra mim? E eu consegui receber encomendas só através de uma simples exposição num lugar que eu achei que nem daria certo, né? Porque era um evento de Tai Chi Chuan. Mais nada. As pessoas ali estavam tão voltadas à arte, ao bem-estar, que quando viram as minhas telas, se apaixonaram. E eu recebi vários convites ainda. Esse é um dos planos do futuro, né? É dar aula pras senhorinhas da minha igreja. Então, futuramente, se Deus quiser, talvez não demore muito, né? Vai depender da minha conclusão do curso. Mas eu pretendo dar aula pra elas sim. Porque a pintura, ela liberou a minha autoestima. Porque quando você cresce num ambiente, num lugar, né? As pessoas falam que você não vai conseguir, porque tem N fatores, é, a pintura é cara, não é pra você. Não. Eu, com as suas aulas, eu consegui desbloquear isso. E eu vou te mostrar uma coisa que bem... Eu comecei, um ano passado, né? Com o Tai Chi Chuan. Ah, que linda! Eu fui vice-campeã do estado do Rio de Janeiro, em Tai Chi Chuan, o ano passado. Esse ano, eu fui mais ousada ainda. Eu fui campeã do Tai Chi Chuan em Leque. Campeã do Tai Chi Chuan em Lons. Espera aí que falta mais. Campeã do Tai Chi Chuan em grupo. Que show, hein? Campeã do Tai Chi Chuan, também em grupo, em Leque. Ah, que lindo isso, hein? Maravilhoso, hein? Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada. Isso só aconteceu porque eu entrei no curso de telas. Porque você me desbloqueou, você não consegue, sabe? Que ficava na minha cabeça. O pessoal falava assim, ah, você tem baixa autoestima. Gente, quando você cresce com alguém falando pra você que você não pode, realmente, o seu psiqueiro fica um pouquinho perturbado, né? Mas, graças a Deus, hoje eu sou uma mulher mais livre, mais feliz. Eu posso, eu sei, eu consigo. E isso eu vou passar, eu passo nas minhas filhas, passo pros meus amigos, né? Isso eu só consegui através das telas. Porque quando você pega uma tela em branco e que você vê se transformando, sabe? É como se você estivesse desenhando ali a tua vida. Você tá botando, começa num branco sem cor e ali você vai trazendo mais cores pra sua vida. É o que acontece na transformação da tela. E do nada você vê seu trabalho se transformando, né? Aquela tela que não tinha vida se transforma em alguma coisa que traz alegria pros olhos das pessoas. E isso não tem preço, né? Não tem preço. Ah, que lindo ouvir isso de você. Muito bom. Fico muito feliz pelas suas conquistas, né? Maravilhosas as suas conquistas, né? No seu esporte. Nossa, incrível a sua história. Depois dessa virada aí, vamos dizer assim. Muito bom, viu? É isso. De 2022 pra cá, Lizoni. Não era assim, não. Eu era bem acomodada. Olha só como que... Como que é o poder, assim, de você acreditar em você também, né? De você fazer essa mudança, né? Então, assim, a arte acabou trazendo, além da pintura, né? Te trouxe essas conquistas aí também. Isso é, assim, sensacional. Muito... Sim, é que... E é uma coisa ligada à outra, né? Sim. Eu fui convocada pra ir em Brasília agora em outubro, competir pelo brasileiro. Tá? E eu vou casando uma coisa com a outra. Eu tenho feito minhas telas, né? E, graças a Deus, eu tenho conseguido vender as telas. E uma coisa vai ajudando a outra, né? Porque você sabe que o esporte no Brasil não é muito valorizado. E mais um esporte de uma senhora, né? Com 50... Segunda-feira eu faço 56 anos. E eu me despertei agora pra o esporte, pra arte, né? Se talvez, assim, tivéssemos sido incentivados desde cedo, teríamos hoje grandes pintores, né? Porque a sociedade, ela necessita dessa priorização da nossa arte, da arte, do artista, do esportista, do ser humano. E como a gente cresce, né? Quando a gente aprende alguma coisa nova. E todo dia a gente tem que aprender alguma coisa nova. Todo dia a gente tá aí, disposto a aprender alguma coisa nova. Sim, sim, isso, sem dúvida, esse incentivo, né? Eu acho que traz grandes vitórias, né? E essa questão que você falou, de você poder ensinar outras pessoas, né? Da sua comunidade, enfim. Eu acho isso muito gratificante também, né? Você vê que outras pessoas, né? Você tá ali colaborando, né? Com essa... Com a expectativa que outras pessoas têm também. Você colaborar pra que elas também tenham a chance, vamos dizer assim, de ter o que você tá conquistando hoje, né? Assim, na arte. Que o esporte também é uma arte. Então, como você disse, você tá unindo as duas coisas, né? E cada vez conquistando mais, isso é maravilhoso. E quando você, com certeza, começar a passar isso pra outras pessoas, você vai ver que você vai se sentir muito realizada com isso também, sabe? Isso vai ser uma realização pra você, né? De uma forma diferente, né? Você ensinando outras pessoas e elas sendo grata por você passar pra elas. Sabe? Isso é muito bom. Você vai ver que vai enriquecer ainda mais os seus conhecimentos, sabe? O seu bem-estar, aliás, a sua autoestima, sabe? Eu acho incrível essa ideia de você, né? De repente, começar a passar pra outras pessoas também. Como já tiveram outras alunas que fizeram isso, né? Chegou num certo ponto, começou a passar pra outras pessoas e se sentiram muito bem com isso também. E além do que, obviamente, que você pode, além de tudo, né? Você pode, de repente, ter um ganho de renda extra, vender suas pinturas em exposições ou de outras formas, pelas suas aulas também. Enfim, muito bom, viu? Muito bom conversar com você, conhecer um pouquinho de você. E espero que a gente continue aí nesse caminho, nessa jornada aí. No que eu puder te ajudar, estaremos sempre aqui. Tá bom? Eu agradeço, Joane. Eu agradeço muito. Como eu já te falei anteriormente, você é luz nas nossas vidas. Com seu jeitinho, sabe? A sua pedagogia, a forma de ensinar, de forma tão simples, tão gostosa de aprender. Cada vez que você dá uma aula, a gente aprende muito. Você pode ter certeza. Eu tava aqui te esperando e já tava aqui nas rosas, porque eu tô fazendo os três ao mesmo tempo. Eu sou tão gulosa, né? Quero fazer os três ao mesmo tempo. O abstrato, eu tô apaixonada. Tô apaixonada pelo abstrato. E pelas telas nem se fala, né? Então, eu quero muito agradecer a você por nos dar esse presente. Porque se não fosse a sua disponibilidade em estar sempre nos ajudando, você pode ver que eu mando mensagem pra você. Logo em seguida, você responde. Eu fico muito agradecida mesmo. Muito obrigada mesmo pela sua ajuda pra gente. Tá. Obrigada a você, Rosalba. Foi um prazer estar aqui com você. Então, até mais. Um grande abraço. E a gente se vê nas lives, né? E se fala aí depois no WhatsApp, enfim. Tá bom? Um grande abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.